A live já ela conseguiu Ae Ju, tô usando hein Essa daqui é braba Te conheço Oi? Te conheço Que isso? Meu Deus Caralho Olha Ele quase Pegou HIV Pegou HIV Olha o que os caras falam Toma aqui Pum Rolê universitário É o retorno É o retorno do rolê universitário Toma aqui com ele De boa Qual é o seu nome? Pedro, mas todo mundo me chama de mãozinha De nossa oríndia? Olha lá mãozinha De mãozinha Por que chamam de mãozinha? Ah, né Só de olhar Não dá pra saber Olha o mãozinha Aí tem um cara que é mãozinha assim Lá no tiktok É o moreninho com cabelo cacheado Mano, o moleque é mãozinha Aí, moleque O cara cozinha muito Filho, o cara é muito bom Juta, de uma mão amiga Eu te dou um salve É verdade que a sua dedada é especial Oi? Você quer ser o que quando crescer? Alta Alta Sim, filho! Que queria Quer ir pro topo? Oi? Tu quer ir pro topo? Oi? Tu quer ir pro topo? De fato Se tu quiser ir pro topo? Eu te levo pro topo É o Rex, ele mesmo Só que antes vai ter que fazer o teste do sofá Vixe Como assim? Deu uma linda Sacanagem aí Suelinho Oi? Suelinho Nunca me contira a ninguém Que ela quer mudar de vida É brincadeira Tá curtindo? Como? Como o cara consegue? Segura aqui Eu vou me transformar agora Vai se transformar? Se transforma então Sherlock mandou dois reais E aí, mano Max É verdade que você escolhe uma mina pelo celular? Ah, que pausar o vídeo pra ser E aí, mano Max É verdade que você escolhe uma mina pelo celular? Como assim? Entendi, não Ah! Entendi, lembrei da piada Oi, Max Tudo bem com você? Manda beijo Beijo, Nat Obrigado pelo carinho Nat, boa noite Entendi Ah, tá, tá no chat aí Mano, é porque é o quê? É o que eu falo Você é louco A novinha vai Saca o Moto G do bolso Não Você é louco Deixa a Mary Jane de lado, pô Tá, tá virou membro Tá vindo Tá vindo Você tá sentindo? Não Você é louco Saca do Moto E E aí, Thaís? Rapaz, é da Arsenal Melhor guilda do Brasil Você é louco, só vapo E aí, Thaís também Eita, tu tá com uma dor de coluna, hein Nossa Nossa Mostra a ponturrilha Fila aqui Todo mundo tá olhando Ah Qual é o teu quadro? Ah, você trabalha com perfume Que coincidência Eu trabalho com perfume também Sério? Que tipo de perfume você gosta assim? Nacional Nacional? Nacional Gosta de perfume amadeirado? Mais ou menos Então você vai adorar o cheiro da minha cueca Tá bom Tá sem graça, gente, mano Tá difícil Tudo bem Saiba que você é um garoto incrível Te amou muito É nóis, Ana Um beijo, hein Obrigado pelo carinho, Ana Tamo junto Gabriel Barreto mandou 2 reais Mano, ressalve essa porra aqui, mano O que tá acontecendo, mano? O que tá acontecendo, mano? Tudo é japonês, hein LK pai do Max mandou 2 reais Tá igual o grillist kkkk Tem 18? Tem 18 e ela 15? De boa, pô Depende, a gente tá menina também, né? Tem umas meninas que tem 15 e é muito criança Tem umas meninas que tem 15 E não parece... Nossa, isso aí é meio estranho falar essas ideias, né? Parece que você me entendeu, né? O papo Exatamente Junta, junta, junta Pega o Jack, pega, junta, junta O cara que falou a caminhada Olha as caminhadas, o cara falou pra mina Olha o cara falou pra mina, Viana Quero em qualquer lugar Quero em qualquer lugar Chegando 2 reais O que você tem contra o moto? Aí, mano, mano Bora tirar uma selfie Sacava um... Um S10 Bum Não Tipo de homem que te chama... Vamos tirar uma selfie Bum, bota o G Não Não tira, cara Não tem homem aqui bonito, cara Não tem Olha o cara aí, boa pinta Bigode preto Olha o cara aí, bigode infininho, pá Preto bonito Alto Mas você só olha o físico No rolê é o que a gente olha, né? Tem que olhar a personalidade No momento você olha a personalidade Você tem uma cara, tá ligado? Meu, zoada Mas a sua personalidade é maneira Caraca Eu digo o mesmo de você Sério? Sabe o que eu tô achando aqui? Não Vai beijar Ó, ela acabou de falar Que só tem homem feio Que não pega ninguém Olha o mosquitão Que lindo que ele é Tataia Laudete, filho Até na veia Tataia Laudete na veia Esse mosquitão é muito doido Mais, 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 mais Mais, mais, mais Mais mil de aura Menos um milhão de aura Oi É nóis, vapo Salve, MG do Max Que isso? Caralho Que tanquinho? Tô em bulk, filho Que porra Que porra Vila JK Caralho Mentira 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 que ele fez isso, cara Vila JK É um bagulho fechado, tropa Que porra Mentira Que isso? Que droga é essa? Caralho, engoliu o Will Smith Engoli Engoliu Engoliu o Will Smith Engoliu Engoliu Por que o Will Smith Entende de você ser um maluco num pedaço Você é um maluco inteiro É Eu sou louco, sabia? Você conheceu ele em Belé? Não Esse lá em Santo André Santo André Olha que legal Eu gosto disso Conexão Amizade Lá um golinho no teu pai Tá batizado, hein? É não, é suco Yumi, né? É, suco de abacaxi Não dá pra mudar Suco de abacaxi Tá no coração Eu bebi muito suco de abacaxi hoje Agora eu VAPO Tá tudo roxo, meu coração Tudo roxo É VAPO Maluquinho, né, véi? É isso, rapaziada Sorteio lá no meu story De 200 reais do Lopes Quem quiser vai no meu Instagram lá Clica no link E participa É no grupo do WhatsApp, entendeu? Clicou, participou E boa Eu gosto Salve, Lele Você gosta de uma parada mais docinha? Eu gosto Grita mais Mano, aqui é VAPO Suquinho docinho Já mato neurose Nossa, eu vou te apresentar um suquinho Caralho, não namora os dois, não? Não namora os dois, não? Que doida é essa? Que ele vai apresentar um suquinho E o tu tá rindo? Vai apresentar um suquinho docinho Um suquinho docinho Bem docinho Ah, não Ah, não Esse cara aqui Esse gordinho O que ele dá dessa bunda dele É brincadeira Olha a carinha dele Olha a carinha Esse cara da bunda, caramba Olha lá Olha a carinha dele Aproveita que eu tomei abacaxi É? É o leite de miápica Esse eu não conheço Não Quer conhecer? Tenho curiosidade Agora você vai pro topo É? Qual é teu sonho? Meu sonho? Ah, são muitos Fala um Um deles eu realizei hoje Qual que era? Ficar com você Caralho 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 Olha esse Olha esse Olha esse É só retardado Sou teu fã Teu fã Teu fã É o nome dele? Você é CLT Você é CLT? Sou CLT? Sou profissão na CLT Sou desenvolvedora Olha Eu sou desenvolvedora de software Eita porra Ah Legal Deu mais Sim Mano, se ela é desenvolvedora de software E ela tá aqui Ela é inteligente Ela vai baixar a mosquitão Eu tô com um trabalho pra você top Compra mais É estudante de PN PN? Você é programadora de? Bora com a Integration Cloud Eu vou te dar um trabalho de estudante de PN PN? Que que é isso? Estudante de PN Coitada da vida Ele não vai beijar essa nem a Paula A cara dele é uma tropa Fala no pau da Globo Eu nunca queria beijar aquela menina ali Por jeito dela ela já tá aquela Não é idiota Lopes Rico mandou 5 reais Pix de 100 dolar para as 500 primeiras pessoas que me chama no WPP pelo MX Aí rapaziada Pixizinho Quantos? 100 100reazinho Tá no meu store lá entendeu? Clica no link do meu store E vai lá participar A Lopes tá fazendo a boa hein? Linksão tá no meu store Viado O mosquitão Ele não é beijar aquela mina A mina é esperta Ela fala de software Ah é mosquinha E aí amiga tudo bem? Como você tá? Tá legal? Você vê como universitário ou como uma mina que só vem curtir bebê e pá? Não eu sou universitária Universitária? De que? De... Os universitários saem assim mesmo? De... Professora de criança O cara é de suda aí Eu me considero... Quero neném Tá aí pendurado ó Gugu Dada Quero ganhar agora de pipa não Pipa da RJ são mais toro PSP parece um caixote Cara tem vários tipos de pipa Tem mais rápida, mais lenta Ai mano Max Cadê o Mini Max? Fala pra ele aparecer aí Se puder Mini Max? Mini Max tá... Gugu Dada Se eu te falar o que que o Mini Max tá fazendo Você vai falar pra me dar um tapa na cara dele essa hora Gugu Dada Se eu te falar o que que ele tá fazendo agora Se eu falar Eu... Eu... Eu sou tipo daqueles bebê Não vou nem falar Eu sou daqueles bebê Que precisa muito de mamamentação Ó o Xande 9 Ai Xande 9 Boqueteiro do tio 9 Tio 9 não tá em live Que que ele faz? Vem mamar o Mano Max Tio 9 abriu o live Vem retear o Mano Max E aí Jato? Só pra pedir um salve pro caonzinho João e Biel Salve o caonzinho João e Biel Tamo junto só dá pra é nóis tropa Esse Xande aí é um boqueteiro viu Xande 9 Para de mamar Xande 9 Tio 9 não tá em live Globo Globo no Mano Max Tio 9 abriu live Meu Deus O que é isso? Eu também sou professor De que? De sexologia Hum Eu vou te ensinar a gozar Mano... nossa Olha isso que o cara fala Meu Deus Posso te ensinar a gozar? Não Quero não Mano, essa cara até acostumar hein Você vai ficar no topo Não, obrigado Quer ir pro topo? Não Vai pro topo Assim não, mano. Que ela quer ir pro topo é brincadeira. Acesse o seu cabelo. Obrigada. Desce o teu narizinho. Obrigada. Você tá toda chapada, velho. Desce o teu bigode. Vamos lá. Eu faço direito na FMU. Vamos! E eu trabalho na área. Tu faz direito? Fácil. Aí, trapa. Os nossos futuros advogados é onde tá. Pedro mandou dois reais. Tá aí, ó. Vai defender vocês. Lógico, Pedro. Terminando aqui. Meu pai gozou com o pau mole. Não, o caralho, né? O caralho. Isso aqui gozou com o pau mole. Dá uma voltinha. Dá uma voltinha. Olha as ideias, louco. Eu sou tímida. Eu sou tímida. Não dá, não. Não é tímida. Eu sou tímida. Entendi. Desculpa. Eu sou o culpado. Sabe por quê? Por quê? Por quê? Porque você é moleque. Porque você é moleque. Eu sou o culpado. Eu sou o culpado. O futuro da geração. Ó, aqui. Nesse lugar aqui. Posso falar o que tem nesse lugar aqui? Posso falar o futuro? Aqui tem médico. Vai cuidar dos filhos de vocês. É isso mesmo. Aqui tem advogados. Vai cuidar dos seus problemas. Do seu, dos seus filhos. Aqui tem tudo. Tem veterinário. Vai cuidar dos animais de vocês. Isso é o futuro. Independente de trabalhadeira. A moleque busca os estudos. Que busca a personalidade. Que busca ser algo melhor. É só perdido na vida. É verdade. A mulher, ela sempre tá coberta. Porque ela sempre tá coberta de razão. Não é verdade. Quase o que fez no tipo. Isso é o mesmo. Não é verdade! Tem picolah esse papinho? Iê, 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 Iê. Tamo aqui com ela. Camilly. Camilly, pode ir na voltinha pra mim? O que é que é isso? Mas sim, com respeito. Tá poderosa, hein? Gostou o gatinho. Gostei muito. tá parecendo aquela princesa da Disney até esqueci o nome aquela Valorante valente valente dá uma botinha para mim tá valente qual o teu tipo de homem assim pretinho vou falar para tu você gosta do papo eu vou sair desse vídeo aqui mano você tá sem graça eu já achei não tô achando mais graças que eu tô achando essas coisas aí tropa mano Max eu reagei o vídeo até aí só tá ligado então é isso deixa o like e se inscreve no canal se não for inscrito e tamo junto até o próximo vídeo